Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós? Estamos aqui com a Dona Dina. Dona Dina, boa tarde, tudo bem? Dona Dina, hoje o que chama atenção é essa árvore. O que está acontecendo com essa árvore aí? Bom, essa arrocária nós pedimos autorização à Secretaria do Meio Ambiente para providenciar o corte. A autorização veio em 27 de agosto de 2013 com autorização sobre o parceiro do Meio Ambiente e da Defesa Civil porque a árvore coloca risco para as crianças porque os galhos, quando faz muito vento, quando tem temporal caem galhos que são muito pesados. E é bem ali onde as crianças brincam, o parquinho é ali, né? É, e nós pedimos, então em 5 de setembro, através deste ofício que eu tenho aqui nós pedimos que a Secretaria do Meio Ambiente nos fornecesse, nos cedesse pessoal para efetuar o corte. E até hoje não tivemos resposta. Hoje já é dia 24 de outubro, já passou um mês e quase dois meses e não tivemos resposta. E caiu nestes dias um galho grande que caiu da árvore. E eu estou preocupada com isso. Porque agora a gente entrou no período dessa chuva forte e muito vento, né? É. É muito... E há uns dias teve granizo, que vem pedras desse tamanho, grandes. E eu fico preocupada... Vocês ficam aflitas porque de repente pode cair um galho desse em cima da cabeça de uma criança, até mesmo das pessoas que passam na rua. Não só de uma criança, das pessoas que passam na rua. Porque a árvore está exatamente na beira do muro e se cair um galho desse em cima de uma pessoa que vai passando, pode causar danos sérios. E Dona Dinas, se por um acaso a partir de hoje cair algum galho aí, a responsabilidade é de quem? Bom, o civil é nossa. É? A responsabilidade civil é nossa. É de vocês ainda? Com negligência do... Mas é nossa. É de vocês. Por isso a preocupação? Não só por... A responsabilidade civil não é isso que me preocupa. O que me preocupa é o que pode acontecer com as pessoas que foram atingidas por um galho desses, que pode acontecer um estrago grande. O que o meio ambiente disse para a senhora? Não disse mais nada. A senhora está com a liberação aí? É, a liberação está arquivada. A autorização é 032-2013, emitida em 27 de 8 de 2013. Para que seja efetuado o corte? É, pode ser efetuado o corte. Nós não temos recursos humanos, nem materiais, em termos de equipamento, para fazer o corte da árvore. Então nós pedimos que eles providenciassem porque eles têm. E eles estão podendo árvores pela cidade, estão cortando árvores, então eles poderiam fazer. Mas até agora eu não tenho resposta. Tudo bem, então. Dona Dina, muito obrigado pelas informações e um bom dia. Tá. Agora...